Tenha hoje, seja hoje o país da Europa com a melhor formação de base, jogadores de base. Saída espanhola no primeiro tempo, a expectativa é grande. Brasil apresentando mais revelações para o futebol brasileiro e para o futebol mundial. Eu li durante a semana que Dudu Cearense recebeu uma proposta, o Vitória recebeu uma proposta de 4 milhões e meio de dólares pelo Dudu Cearense. O Kleber foi vendido durante a competição, começam as emoções do primeiro tempo, saída da Espanha. O Brasil tentando o quarto título, o Brasil campeão em 1983, campeão em 1985 vencendo a Espanha e campeão em 1993. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Roberto Asaf, taticamente você espera o que desse início de jogo, Asaf? Eu espero que a Espanha entre mais cautelosa do que o Brasil. como é, sempre, sempre acontece com as seleções europeias, diante da seleção brasileira. Essa é a sexta final de campeonato mundial sub-20 que tem a presença da seleção brasileira. O Brasil tem três títulos, como eu falei há pouco. São os primeiros movimentos do primeiro tempo, o Brasil e Espanha decidindo o mundial sub-20. Dudu, um dos destaques da seleção brasileira. O toque à frente, forte demais para o Kleber. Mais uma vez, Dagoberto fica no banco. Talvez a grande fera desse time brasileiro, o Dagoberto, chegou contundido e mais uma vez fica como opção no banco, Alex. É, eu já disse isso, repito. O Dagoberto deveria ser o titular da seleção brasileira, estando com 70, 80% das suas condições físicas. O Dagoberto é um jogador que promete muito, tem uma habilidade impressionante, muita velocidade, jogador inteligente e que vive o melhor momento e é mais jogador do que o Kleber, que é o titular absoluto aí do Paquetá. Dudu faz o toque no meio, Jardel volta a jogada, Alcides, Adailton, temos um minuto no primeiro tempo. 0 a 0, Brasil e Espanha. Lançamento buscava o Kleber. Nilmar chega na marcação, só um jogo final, essa marcação é importante, você viu o Nilmar cercando a Espanha, mandou a bola para fora. Chegou a preocupação no rosto do Bolzon. Chegamos agora a dois minutos, primeiro tempo de jogo, Kleber dividiu. Decisão do Mundial Sub-20, falha sua torcida pelos garotos do Brasil. Aí Bolzon, jogador do Celta. O juiz dá a falta do Kleber, que na sua característica já reclama. É um detalhe interessante para o assinante, Luiz, é que a Espanha joga, a gente já começou a falar sobre isso antes, joga no 4-3-3 praticamente. Você vai ver muito poucas vezes seus dois laterais apoiando o ataque, passando da linha de meio campo. Bolzon pela direita e o Penha pela esquerda. E vai ver sempre o Juanfran aberto pela direita e o Pina aberto lá pelo lado esquerdo. É um esquema interessante, muita gente diz que não dá para jogar hoje no futebol moderno. No 4-3-3, a Espanha está provando que dá, joga dessa forma e está na final do Mundial. A seleção brasileira campeã em 1983 jogava assim. Jogava com Mauricinho, Marinho Rã e Paulinho no ataque. E jogava muito, né? Chegamos agora a três minutos no primeiro tempo. A Espanha chega à sua terceira final de campeonato Mundial Sub-20. A Dailton tira a sobra espanhola. Juanfran tentando a jogada pela direita, passou no primeiro lance, consegue o cruzamento. Vai jogando para o Brasil, Daniel Carvalho. Zero Brasil, zero Espanha. Lançamento para o Nilmar, a falta marcada. O Melli dividiu com o Nilmar, cometeu a falta o Melli. Vermelho. O juiz entendeu que o Nilmar vinha na direção do gol, com reais possibilidades de marcar o gol. E expulsou o capitão espanhol, a sape aos três minutos. É surpreendente, né? Porque nem todos os juízes têm a coragem de expulsar um jogador com três minutos numa decisão. Melli está expulso aos três minutos. Bom para a seleção brasileira. Vamos ver. Lançamento para o Nilmar, que partiria com reais possibilidades de marcar o gol. Foi puxado. Vermelho para o capitão espanhol. Expulsão mais do que justa. O Nilmar foi puxado, ia realmente em direção ao gol. Tanto que o Melli não reclamou. O juiz expulsou, ele baixou a cabeça e se retirou de campo. Sem maiores reclamações. Está aí, ó. Conformado, sabe que foi uma expulsão justa. O capitão espanhol, sem tocar na bola, é expulso. O Brasil vai jogar pelo menos 86 minutos com um a mais. Bola rolada para o lado, sai o chute. Jogadores brasileiros pedem um pênalti. Zero Brasil, zero Espanha. O Brasil trabalha pela esquerda com o Kleber. Assaf, você já dizia que o Brasil era o favorito. Agora tem a sua tarefa ainda mais facilitada ou facilitada. Ah, claro. Porque a expulsão de um jogador com três minutos de jogo desmonta qualquer esquema tático. Kleber derrubado. Falta cometida pelo Bolson. Primeiro tempo, cinco minutos. O Brasil decidindo o Mundial Sub-20. Você torcendo aqui no Sport TV. Conhecendo alguns dos novos talentos do futebol brasileiro. Riesgo preocupado. O Brasil, se tu sempre, tem dois zagueiros muito altos. Bons no jogo aéreo. Dudu Cearense também aparece muito bem para tentar a cabeçada. Daniel no cruzamento. Por baixo, a bola chega na pequena área. A sobra brasileira, Daniel Carvalho. Mais um cruzamento, não há impedimento. Essa bola chega atrás para o Daniel. Daniel tenta de bicicleta. No travessão. Um lance espetacular de Daniel. Riesgo fez uma linda defesa. Lance de puro talento do lateral brasileiro. Sensacional. A Espanha tenta dar a resposta. Zero Brasil, zero Espanha. É decisão do Mundial Sub-20. Sai o chute de fora. Jefferson defende. Esse é perigoso. Sérgio Garcia. Que lance sensacional do Daniel. O Riesgo fez a defesa. A bola bateu no travessão, Alex. Espetacular, né? Um lance em que parecia já meio perdido ali. O Daniel, jogador que tem muito recurso, achou ali aquela meia bicicleta, um voleio, né? Alguma coisa parecida. Quase faz o gol. Aí simplificaria demais a missão do Brasil no jogo, né? O Brasil precisa tomar cuidado com o contra-ataque deles. O Niesto é um jogador que organiza muito bem o contra-ataque. E o Sérgio Garcia se movimenta muito. É muito veloz. Tem nada decidido, não. Daniel levantou a cabeça. Fez o cruzamento por baixo. Zero Brasil, zero Espanha. Sete minutos no primeiro tempo. Daniel foi revelado pelo Bahia. Joga no Sevilha da Espanha. Que lance espetacular. Assustada a seleção espanhola. E o tempo mostrou que o boneiro pôs a mãozinha na bola. Torcedor faz ola, faz festa. Zero a zero Brasil e Espanha. O Brasil tentando um título que não conquista há 10 anos. Tentando três títulos seguidos em torneios da FIFA. O Brasil foi campeão mundial. Passou a seleção principal ano passado. Venceu o Mundial Sub-17. E o técnico era Marcos Paquetá. Perdão, Assá. Só acho, Luiz, que o Brasil tem que tomar cuidado agora. Porque o juiz não vai hesitar em expulsar um jogador do Brasil se for necessário. E aí, toda vantagem adquirida, com essa expulsão dos andadores espanhol, passa a não valer. O espanhol era um ótimo ponta-direita mesmo, Assá. Excelente ponta-direita. Então, Flamengo 63. Que é o time. Eu sei que você sabe de cor. Zero Brasil, zero Espanha. Oito minutos no primeiro tempo. Riesgo sai do gol. Chuta para o lado. Toda segunda, às nove da noite, ao vivo, com o Galvão Bueno tem Bem Amigos. Aliás, na última edição do Bem Amigos, eu conversava com o Galvão. Olha aí. Saída do riesgo. Mas eu conversava com o Galvão. Assá, não sei se você concorda, mas ele dizia. Vencer a Argentina sempre é mais gostoso. É, não resta dúvida nenhuma, né? Inclusive, não só é mais gostoso, como te dá mais motivação num campeonato mundial, quando você, vencendo a Argentina, passa a final do campeonato. É sinal de que você superou um grande obstáculo. Nove minutos no primeiro tempo. Que toque do Daniel Carvalho. Vem Adriano com a bola dominada. O ataque brasileiro é perigoso. O Nilmar. Brasil domina completamente o jogo. A Espanha fechada com um a menos. Lembrando que Melli foi expulso aos três do primeiro tempo. Brasil domina completamente as ações. Bola para Kleber. Ele divide. Último toque me pareceu do brasileiro. Tiro de meta. É, mas não adianta apenas dominar, né? Tem que ser objetivo. O Brasil tem que aproveitar para tentar, de alguma forma, sair em vantagem também no placar. Por todos os ângulos, a sensacional finalização do Daniel e a excelente defesa do Riesgo. Estava atento o goleiro espanhol. O Assaf falou muito bem. Eu estou achando o Brasil um pouquinho afobado. Tem um jogador a mais, então tem que jogar de forma inteligente. Tem que valorizar a posse de bola. Não precisa ter essa pressa toda. E abrir o jogo. É muito importante. Utilizar mais do que nunca o apoio do Daniel, do Adriano, pelas duas extremas. E tentar jogadas aéreas porque eles perderam um zagueiro, né? E não substituiu. Quer dizer, vai ficar um jogador ali de lateral ou um volante fazendo, às vezes, de zagueiro. É o momento do Brasil explorar essa jogada. Passamos dos 10 minutos no primeiro tempo. Essa é a decisão do Mundial Sub-20. A Espanha, eu lembro mais uma vez, venceu a Colômbia na semifinal. O Brasil bateu a Argentina. E Dudu Cearense pode ser o artilheiro da competição. Ele tem quatro gols. Dudu. Jocando com a bola na direita. Juninho. Daniel fez a ultrapassagem. Neumar espera o cruzamento. Kleber também. Daniel levantou a cabeça. Fez o cruzamento para o Kleber. Olha só. O Kleber acreditou. Riesgo soltou a bola. Escanteio. Carlos Garcia, jogador do Espanhol de Barcelona, atirou. Soltou uma bola fácil. Atrapalhado, na verdade, pelo defensor. O Riesgo fez o que o time dele está fazendo no Campeonato Espanhol, né? Está fazendo feio. Daniel Carvalho, cruzamento na pequena área. Riesgo sai. Falta no goleiro. Agora também que expulsou um espanhol. O juiz está marcando tudo. Lance duvidoso. É para a Espanha. Zero Brasil, zero Espanha. Mas eu acho, Luiz, que o juiz não tinha outra opção no lance da expulsão. Porque o Kleber ia partir com a bola dominada sozinho. A expulsão foi muito correta. Mas como vocês falaram, não é todo juiz que dá um vermelho nesse lance. Apesar da regra ser clara em relação a isso. Exatamente. Doze minutos. Primeiro tempo. Sai o chute. Jefferson defende. De novo, uma finalização do Sérgio Garcia. Já foi a segunda dele. Temos doze minutos no primeiro tempo. Adriano dividiu. Kleber. Falta a favor do Brasil. Foi atingido. Kleber. Jogador do Dínamo de Kiev. Vendido pelo São Paulo durante a competição por 2 milhões e 200 mil dólares. 0 a 0 Brasil e Espanha. Sai o cruzamento para a área. Nilmar. Bom toque de cabeça do Nilmar, que esteve mal no jogo contra a Argentina. Esteve apagado. Você está revendo a finalização do Nilmar. Também pode ser negociado pelo Inter. Daniel Carvalho errou o passe. Chegamos a 13 minutos. Primeiro tempo. Juan Fran. Vai trocando passes da seleção espanhola. Eu lembro que a Espanha tem um a menos. O Melli foi expulso aos três do primeiro tempo. Gabi. Gabi divide. Adriano sai jogando com o Dudu. De novo Adriano, jogador do Coritiba. Daniel. Adriano. Sai jogando bonito o Brasil. Do jeito que a torcida gosta. Vem Juninho. Ajeitou. Bateu de fora. Tinha melhores opções que esse chute. Mas o Brasil chega com muita facilidade no toque de bola. Juninho arriscou o chute da entrada da grande área. A bola encobriu o gol de Riesgo. A bola encobriu o gol de Riesgo. Ai, Marcos Paquetá. Torcida brasileira levando o seu ritmo. Meio da torcida dos Emirados Árabes. A gente não sabe bem se é um samba, se é uma música árabe. Mas tem um certo ritmo ali. A Dailton tira. São vários assatos. 14 minutos. Primeiro tempo aqui no Sport TV. Com comentários de Roberto Assap e Alex Escobar. Você acompanha Brasil e Espanha. Daniel Carvalho no cruzamento. Boa bola. Bola passou na frente do Nilmar. A dupla do Internacional funcionou bem. O Daniel Carvalho botou o Nilmar na cara do gol. O Brasil perde outra chance. A segunda. O Daniel Carvalho está jogando muito nesse Mundial. Facilidade realmente. Há pouco deu um toque de calcanhar maravilhoso para o Adriano. Agora faz essa boa jogada aqui pelo lado esquerdo. O Nilmar precisa se ligar um pouquinho mais. O Nilmar está meio adormecido nesse Mundial. O torcer aí está fácil para ele hoje. Está sempre no mano a mano com o Garcia. Que é o único zagueiro que ficou. Então é a hora dele aproveitar essa grande chance que ele tem de se consagrar aí no Mundial. Fazer o gol do título. Quem sabe, né? Primeiro tempo 15 minutos. O Brasil dominando completamente o jogo. Me parece uma partida relativamente fácil para a seleção brasileira. O problema é que o favoritismo é confirmado dentro do campo. Enquanto você não faz dois, três gols e garante a vitória, você não confirma o favoritismo. Esse aqui é o problema. Eu acho que o Brasil já poderia ter feito um gol diante das circunstâncias. Pelo fato da Espanha ter tido um jogador expulso em três minutos do jogo e ter se desavorado depois disso. Não ter conseguido encontrar a sua melhor formação. Daniel tirando de cabeça Adriano, jogador do Coritiba. Aliás, o Coritiba anunciou hoje um novo técnico. Antônio Lopes é o novo técnico do Coritiba. E Loris Sandri é o novo treinador do Internacional. Novidades no futebol brasileiro que se movimenta muito no fim do ano. Treinadores mudando de clube. Jogadores sendo contratados a todo instante. É, o Bonamil, que era do Coritiba, foi para o Atlético Mineiro, né? Enfim, várias modificações aí que podem implicar em mudanças até, em alguns casos, profundas no elenco dos clubes mesmo, né? Em termos de pré-temporada, renovação de elenco. Cuca no São Paulo, Abel Braga no Flamengo. Exatamente, grandes novidades aí. Geninho no Vasco. Está agitado o futebol brasileiro nesse fim de ano. Passamos dos 16, primeiro tempo. Todas as emoções da final do Mundial Sub-20. Mais uma transmissão exclusiva aqui no Sport TV. Brasil tentando, buscando o quarto título. Tem tudo para conseguir esse quarto título. Está melhor em campo, tem um jogador a mais. A Espanha teve Melli expulso aos três do primeiro tempo. Por isso a seleção espanhola, o Açap já esperava uma Espanha mais equada. Com um a menos, então. É, e é curioso que o treinador da seleção espanhola, o Farte, o ex-ponta espanhol do Flamengo, ele até agora não expulsou nenhuma reação em relação ao fato de ter perdido um jogador com três minutos de jogo. Quer dizer, isso pode ter sido de tal impacto que ele fica ali 15, 20, 30 minutos pensando o que ele pode fazer para que o time consiga encontrar a melhor formação dentro do campo. Jardel toca na frente. Gira Kleber. 0 a 0. Dudu, um dos destaques desse time brasileiro. Jogador do Vitória. Kleber dividiu. Tentativa do Sérgio Garcia. A bola mais uma vez é brasileira. A bola é de Adriano. 0 Brasil, 0 Espanha. Daniel Carvalho pediu e recebeu. Dudu. Daniel passou na boa. Dudu viu. Pelo lançamento. Correu um pouco demais. Tiro de meta apenas para a Espanha. Jogadores revelados no futebol baiano. Dudu no Vitória. Daniel no Bahia. Olha o Paquetá. Trabalha mais. Calma. A Serra tem que segurar o ímpeto dos garotos. Exatamente o que a gente conversava aqui ainda há pouco. O Brasil está um pouco afobado. Temos um a mais. Vamos tocar a bola. É muito mais fácil. Nós temos uma vantagem numérica de jogadores em campo. Então vamos administrar isso de forma inteligente. Tem muito jogo pela frente. Não precisa querer matar o jogo agora, não. Daniel Carvalho fez o lançamento para o Kleber. Quase 19 minutos. Bolzon faz o corte. Primeiro tempo de jogo. 0 a 0 Brasil e Espanha. Adriano. Daniel Carvalho. Faz a virada de jogo. Daniel. Dois dos grandes destaques dessa seleção. O lateral Daniel e o Daniel Carvalho. Derrubar o passo para o Nilmar. Jardel com a sobra. Daniel Carvalho. Kleber. Nilmar espera o cruzamento. Só o cruzamento. Nilmar. em cima do goleiro Riesgo. Bola na cabeça do artilheiro. Mais uma chance perdida pelo Brasil. A terceira. não precisou nem saltar para cabecear essa bola. chamava atenção para isso ainda há pouco. A seleção espanhola tem dificuldades seríssimas no jogo aéreo. E agora com menos um zagueiro. Tem que um lateral ou o próprio Vitolo que é o volante recuar ali para jogar como zagueiro. E fica mais fácil. Nilmar sozinho. Nilmar está no mano a mano, Luiz. O tempo inteiro, né? E vai levar vantagem sempre. Eu acho que o gol do Brasil é questão de tempo. Esse é Juan Fran. Jogador habilidoso, perigoso. Juan Fran no cruzamento. Daniel Carvalho. Zero Brasil, zero Espanha. Essa é a revanche do Mundial Sub-17. No Sub-17 deu Brasil. E o Marcos Paquetá pode ser o primeiro técnico a ser campeão Mundial duas vezes no mesmo ano. Ele foi campeão Mundial Sub-17. O Menotti foi campeão Mundial em 78. E depois em 79, 78 com a seleção principal, em 79 com a Sub-20. Daniel Carvalho. Passou bonito. Caiu. Chamou a falta. O juiz mandou seguir. Nós temos 20 minutos no primeiro tempo. Sérgio Garcia está sozinho e deve ficar sozinho quase o jogo inteiro. Por isso ele já finalizou duas vezes. Sobrou para ele na entrada da grande área e ele vai chutar. Falta. Falta a favor da Espanha. Falta cometida pelo Dido Cearense. Na jogada com o Gabi. Gabi é jogador do Atlético de Madrid. Jefferson pedindo quatro na barreira. 21 minutos no primeiro tempo. Falta na intermediária a favor da Espanha. Saiu a cobrança que fica na barreira. Tentativa nas costas do Adriano. O Juanfran. Passou bonito. Falta do Adriano. Era tudo o que o Juanfran queria. Ele já pede um cartão para o Adriano. Que sai. Saiu. Saiu o cartão para o Adriano. Merecido, inclusive. Juanfran joga muito. Tem que ter a tensão redobrada com ele aí. Seria até legal manter o Adriano um pouco mais preso. Liberar o Daniel para o ataque. Porque aqui pela direita a Espanha pronta mesmo com o Juanfran. Excelente jogador. Cartão amarelo para o jogador do Curitiba. Essa é uma bola perigosa para a seleção brasileira. A um passo da grande área. Pina está na cobrança. Iniesta também. Aí Carlos Garcia marcado pelo Adailton. 22 minutos. Primeiro tempo. Expectativa. Bom momento para a Espanha. O Jefferson está muito perto do primeiro pau. Saiu o cruzamento no segundo pau. Forte demais. Errou Pina. Tiro de meta para a seleção brasileira. O técnico José Alfarte. O espanhol morou 11 anos no Brasil. Fala um português fluente. Veio criança com os pais da Espanha. Kleber. Zero Brasil, zero Espanha. Daniel faz a virada. Vai para o Adriano. Juninho pede no meio. Adriano prende. Jardel. Juninho na bola dividida. Sobra brasileira. Sobra de Daniel Carvalho. Milmar. Usa o corpo. Cai na entrada da grande área. Se reequilibra. Perde a bola. Sai jogando a Espanha. Golzão. Sérgio Garcia. A Espanha tem bom toque de bola. Juanfran. Falta duríssima no Juanfran. Falta do Alcides Eduardo, jogador do Schalke 04. Os jogadores espanhóis estão loucos por uma expulsão na seleção brasileira. Eles apontam para o Juanfran. A entrada me pareceu realmente muito dura. Primeiro houve a falta no Gab. Na sequência, o Alcides chega e pega o Juanfran também com muita violência. É, jogaram no mínimo para cartão amarelo. Primeiro no Gab. Vamos ver se a gente vê a sequência do lance. Não vimos. A câmera buscou o Adai Oton. O Brasil jogou 23 minutos de bom futebol. E já poderia a essa altura estar vencendo a partida. E agora a Espanha, muito aos pouquinhos, vai saindo da sua troca. O que pode ser privilégio. Afinal de contas, ela não está na final à toa. Não mesmo, Massaf. Tem jogadores muito habilidosos. Iniesta, o Gab, o Juanfran, o próprio Sérgio Garcia. Se for de primeira, vai levar a desvantagem. O Adai Oton foi de primeira na bola, depois veio ao Cid também. Está uma cercada ali. São jogadores muito habilidosos, muito inteligentes para ir de primeira na jogada. Sai o cruzamento para a área. Sérgio Garcia. Tiro de meta para o Brasil. Sérgio Garcia. Tocou de cabeça para fora. Como a Sá falou, a Espanha começa a gostar do jogo. Começa a se reorganizar em campo depois da expulsão. Os jogadores acharam suas posições com um a menos. E a Espanha começa agora lentamente. Como a Sá falou, a sair da toca. Brasil zero. A Espanha também zero. 25 no primeiro tempo. Adriano. A Espanha sair da toca, por um lado, é perigoso que agride o Brasil. Agora, por outro lado, abre mais espaço ainda para o Brasil explorar lá na frente. Pode ser positivo. Melli foi expulso aos três do primeiro tempo. Sempre lembrando que a Espanha tem um a menos em campo. Kleber. Jogador de muita habilidade. É difícil tirar a bola do Kleber nesse espaço curto. Daniel Carvalho. Tentava Daniel. Alcides se atrapalha. Se recupera no segundo lance. Alcides está jogando na Alemanha, no Schalke 04. Jardel. Vai para Daniel. Vem para dentro. Apoiando muito o lateral do Sevilla. Juninho. Protege. Acredita na jogada Juninho. A sobra é brasileira. Quase 26 no primeiro tempo. Bola para o Daniel. E a falta no Pina. Pina joga no Real Saragossa. Pina, até o início desse jogo, tinha atuado 124 minutos. Bem menos, por exemplo, que o Gavilã, que jogou 402. O Gavilã começou como titular no torneio. Não teve uma boa atuação. Saiu, entrou o Pina. Depois o Pina voltou para o banco. Enfim, é uma dúvida que o Farte tem até essa final do Mundial. Brasil com um a mais, com muito mais tempo de posse de bola, 65% contra 35% da Espanha. Quase 27 no primeiro tempo. O Pina, que é o jogador mais velho do time da Espanha. Desse time que está em campo. Se não tem 28, sem direito com 83. Adriano. Dudu. Alcides Eduardo. Espanha marca na entrada da sua grande área. O Brasil troca passes. 0 a 0, Brasil e Espanha. Daniel Carvalho pediu a movimentação do Kleber. Ele encara a marcação, jogando como um ponto esquerda. Nessa seleção Sub-20, em vários momentos, aliás, boa parte do tempo, o Daniel Carvalho jogou bem aberto na ponta esquerda. Decisão do Mundial Sub-20. Você aqui no Sport TV, torcendo pelo Brasil. O Daniel está escolhendo ali a bola para bater no escanteio. Vendo a pressão da bola. Chegamos a 28 no primeiro tempo. Daniel batendo o escanteio. Bola na entrada da pequenária. Cabeçada no travessão. Adailton cabeceando no travessão. Segunda bola no travessão da Espanha. Aparecendo no primeiro pau. Adailton cabeceando no travessão. Alcides no cruzamento. Bola para o Daniel impedido. Duas bolas no travessão, Alex Escobar. Olha, o Brasil está ganhando todas as jogadas aéreas. Todas. Já é a segunda vez que colocamos a bola no travessão. E vamos ganhar a maioria delas. O Brasil tem que explorar esse tipo de jogada. Você falava agora há pouco do Daniel Carvalho pela ponta esquerda. Hoje ele tem que ser mais do que nunca um ponto esquerdo. O Brasil pode se dar ao luxo de deixar um jogador ali. Dois jogadores abertos. Eu deixaria o Daniel Carvalho pela esquerda. O Daniel lateral direito quase como um ponteiro direito lá pelo outro lado. Enfim, o Brasil precisa abrir o jogo. São dois jogadores muito habilidosos que têm esse potencial de chegar à linha de fundo. Sabem fazer isso. Mas tem que utilizar isso mais do que nunca hoje. Explorar esses cruzamentos na área que a Espanha está perdidinha ali. Decisão do Mundial Sub-20. Mais um confronto entre o futebol sul-americano e o futebol europeu. A decisão da Copa do Mundo Principal. O Brasil venceu a Alemanha. No Sub-17, o Brasil venceu a Espanha. No Sub-20, o Brasil e a Espanha na final. Daniel Carvalho. Kleber. Kleber fica pedindo uma falta. Está se jogando a Espanha. Gabi. Sérgio Garcia. No bate-rebate, a bola é brasileira. Alcides Eduardo. E fica sentindo o Jardel. Jardel é jogador do Cruzeiro. Um pouquinho para cá, orientações do Marcos Paquetá. Hoje ao vivo na zona de impacto, não perca. As 4h45 tem Rio Skate Jam. Vai ser demais, não perca. Hoje ao vivo na zona de impacto, Rio Skate Jam. É, Luiz, porque o Brasil está encontrando uma certa dificuldade. Começa a encontrar uma certa dificuldade para transpor aquele bloco que fica ali à frente da área da Espanha. E a exemplo do que ocorreu no jogo anterior, no jogo contra a Argentina, pelo menos em boa parte do jogo, eu não tenho visto o Dudu Cearense se aventurando na área adversária. No jogo contra a Argentina... Quando você pediu e ele foi, ele fez o gol. No jogo contra a Argentina, a primeira bola que ele foi, e ele fez o gol. Quem sabe não se repete. Quase 31 no primeiro tempo. Zero Brasil, zero Espanha. Já passou da hora. Está na hora do gol brasileiro. Sérgio Garcia, saiu com o bola e tudo. O Dudu simplesmente tem sido o jogador decisivo, né, da seleção brasileira nos últimos jogos. Então, realmente, hoje até ele pode soltar um pouco mais, né, sabe? Porque a gente tem essa vantagem numérica. Precisa o Dudu ficar tão preso, não. Vale 4 milhões e meio de dólares o Dudu, Alex? Vale mais. Kleber puxou. Falta a favor da Espanha. Kleber tem que parar de reclamar um pouco. A Espanha já teve um jogador expulso. Todo lance o Kleber reclama. E reclama assintosamente. Gesticula muito. Joga pra torcida. Juanfran. Trocando passes da seleção espanhola. Passa errado. Adriano. Perdeu a dividida. Ele dividiu com o Bolzon. O juiz deu a falta no Adriano. No mínimo, um jogo perigoso. Realmente, o jogador espanhol vem mostrando a sola da chuteira. Olha só. É por cima, hein? Jogo perigoso. Acabem o juiz. Daniel. Juninho. A tabela com o Daniel. Tabela errada. O Brasil já esteve melhor em campo. Passamos dos 32. E o Marcos Paquetá concorda comigo pela reação dele. Primeiro tempo de jogo. Vem a Espanha com o perigo pela esquerda. No mano a mano. A Espanha tenta no contra-ataque. O toque por baixo. O Jefferson defende. Brasil tem que tomar cuidado com esses contra-ataques. E o Iniesta joga muita bola. Está meio subido no jogo. Está marcando mais do que atacando. Aparecendo pouco na criação. Mas é um excelente jogador. O Brasil diminuiu um pouco o ritmo. O que aconteceu? Por exemplo. No jogo contra o Japão. O Brasil foi fulminante nos primeiros 15, 20 minutos. Decidiu o jogo. Ocorre que a Espanha não é o Japão. O Brasil imprimiu um ritmo muito forte. Contra a Espanha. No jogo de hoje. Nos primeiros 20 minutos. Mas não conseguiu fazer sequer um gol. Mesmo com a vantagem no Melli. Lembrando mais uma vez que Melli foi expulso aos 3 do primeiro tempo. Há 30 minutos o Brasil tem um a mais em campo. É verdade. Decisão do Mundial Sub-20 aqui no Sport TV. Mais uma transmissão exclusiva. Você vai conhecendo. Vai gostando desses garotos. Vai apreciando o belo futebol de alguns dos mais talentosos jogadores da nova geração do futebol brasileiro. A Dailton já fez 10 jogos na Seleção Sub-20 e marcou um gol. Esse é Adriano. Dudu. Não está muito recuado. Tem que se apresentar mais para o jogo. Daniel Carvalho. Kleber. Uma coisa que o Kleber faz o tempo inteiro. Kleber se movimenta, se apresenta, pega a bola. Daniel Carvalho. Tenta o chute com a direita que não é a boa. Adriano com a sobra. A Espanha recua. Chama o Brasil para o seu campo. Daniel. Kleber. Agora pelo meio. Na tabela com o Daniel. Sai a tabela errada. Dudu. Dominou, perdeu. Iniesta ficou pedindo uma falta. A bola é brasileira. Nos quase 35 do primeiro tempo. Daniel Carvalho. Bora na ponta direita. Na linha de fundo. Bonita jogada. Cruzamento não foi bom. Cruzamento com a perna direita. Como eu falei, há menos de um minuto não é a boa do Daniel. Se está aí vendo a jogada de Daniel Carvalho, jogador do Internacional. Já jogou 559 minutos, até o momento, desse Mundial Sub-20. Passados 35 minutos do primeiro tempo, começa a se tornar um jogo, sobretudo, de paciência. O problema é que você enfrentar uma seleção da qualidade da seleção espanhola, torna-se muito mais perigoso. Mesmo que ela esteja jogando fechada. Bom lançamento do Daniel para o Kleber, o goleiro saiu do gol. Kleber, falta. Riesgo fez a falta fora da grande área, amarelo para ele. Agora o Kleber vinha para o lado, ele não vinha em clara e manifesta a chance de marcar o gol. Mas o Riesgo tremeu de medo de ser expulso. Pela cara dele, ficou óbvio. Eu dizia que é muito mais perigoso você enfrentar uma seleção da qualidade da Espanha mesmo, ela jogando retrancada, porque o contra-ataque dela tem qualidade. Ao contrário de seleções que não têm qualidade, só se fecham. O único objetivo é defender. Eles não vão desistir de jogar, não. A Espanha está no jogo, né? Vão estar na hora do Brasil fazer o seu golzinho. Quando a gente diz que o Brasil está afobado, que tem que administrar o resultado, não é parar de atacar, não, né? É atacar com inteligência, tocar a bola, fazer valer a superioridade que tem no América, né? Fase 37, está preocupado o Farte. Bom momento para o Brasil. E o Riesgo recebeu o cartão amarelo. Daniel na cobrança. Zero Brasil, zero Espanha. Daniel com o pé direito, Daniel Carvalho com o pé esquerdo. Daniel bateu. Bateu cruzado. Tiro de meta. A bola fez uma curva. E essa é uma bola que sempre pode ser desviada de cabeça por alguém, evidentemente, quando vem um pouco mais baixa. Veja. Passa na frente de muita gente. Bateu bem essa falta, né? Passou perto. Bateu muito bem, Daniel. Primeiro tempo, 37 minutos. Não perca hoje na zona de impacto. A partir das 4h45, Rio Skate Jam. Ao vivo no Sport TV tem Rio Skate Jam. 0 Brasil, 0 Espanha. Decisão do Mundial Sub-20. Juninho dividiu. A bola é espanhola. Iniesta. fechando com o Vitolo. Passou pelo Dudu. Ele tinha o Pinha. Falta marcada pelo Roberto Rossetti, da Itália. É o juiz do jogo. Está reclamando. O espanhol Vitolo, jogador do Tenerife. 38 no primeiro tempo. O gol brasileiro não sai. 0 Brasil, 0 Espanha. Daniel Carvalho se esforçou, mas não evitou a saída da bola. A Espanha tem revelado, nos últimos tempos, grandes jogadores para o futebol europeu. A Espanha foi campeã Sub-17 em 95 em 2002. Sub-17 em 97, 99 em 2001. Fazendo um belo trabalho de base a Espanha. Como eu disse no começo da transmissão, é o país europeu que tem hoje o melhor trabalho de base. Daniel perdeu a dividida. Penha ganhou. Daniel dá combate. Penha. Daniel briga. Daniel tem uma disposição impressionante. Não desiste nunca. Tem disposição, tem muita personalidade, mas às vezes se precipita um pouco. O Daniel precisa ter um pouquinho mais de calma na definição das jogadas dele. Ele ainda erra muitos passos. Mas é um jogador importante, sem dúvida nenhuma, para a seleção brasileira, porque tenta o tempo todo, se apresenta o tempo todo para jogar. Fica reclamando o Sérgio Garcia. Sérgio Garcia já marcou dois gols nesse campeonato. O Sérgio Garcia está, pelo menos, uns 20 minutos tentando cavar a expulsão de um zagueiro brasileiro. Juanfran. Ele tem que tomar cuidado para não ser ele o expulso. Quase 40 no primeiro tempo, o gol não sai. Olha o Sérgio Garcia. A Dailton foi traída pelo kick da bola. Ele encara a marcação. Está sozinho, vai ter que bater para o gol. Prendeu, driblou, pensou, chegou alguém. Cruzamento cortado pelo Daniel. Esse é Adriano. Você torcendo no Sport TV pela seleção sub-20, tentando mais um título, um terceiro seguido. O Brasil, campeão com a seleção principal, campeão no Mundial Sub-17, tentando o título no Mundial Sub-20, seria o quarto. A Argentina tem quatro títulos. Daniel Carvalho. Adriano. Saiu o cruzamento para o Neymar. Marcada a falta do jogador do Internacional. Passamos dos 40 no primeiro tempo. Há 37 minutos o Brasil joga com um a mais. Mas há uma diferença, por exemplo, uma diferença, uma distância, a palavra que eu queria falar é essa. Há uma distância gigantesca, por exemplo, entre o Neymar e o Dudu Cearense. A distância, não na qualidade do futebol, mas na distância territorial, a distância dentro do campo, entre um jogador e outro. Ou seja, talvez, nesse meio-campo do Brasil, esteja um pouco distante do ataque. Daniel no cruzamento, para o Kleber, em cima do goleiro Riesgo. O Brasil vai levando vantagem no jogo aéreo, como o Alex Escobar já falou. Mas, mais uma vez, a bola foi cabeceada em cima do goleiro Riesgo. 0 a 0, Brasil e Espanha. O Adriano. Iniesta. Juan Fran. Juninho dividiu, ganhou a sobra aí de Adriano. Dividida dura do Kleber, segue o lance. Jogada normal, segundo o juiz. Sérgio Garcia. Rola para o centroavante espanhol. Alcides Eduardo. Está sozinho na grande área brasileira. De segunda a sexta, às duas da tarde, com o Kleber Machado, tem a Arena Sport TV. Não perca um grande programa ao vivo para você. Adriano. Jardel. Dudu. Daniel. Kleber se apresenta, a bola na direita. Daniel Carvalho. Cruzamento fechado, olha o gol! A bola passa na frente do Juninho. E passa sempre pela defesa da Espanha, né? Que pena que nós não temos no elenco um jogador alto, né? Que goste de jogo aéreo, que seja aquele trombador mesmo ali na área, né? Não temos esse jogador no elenco, está fazendo falta hoje. Um Jardel. Exatamente. Campeão Mundial em 93. Temos quase 43 no primeiro tempo. O gol não sai. Zero Brasil, zero Espanha. Mas continua me parecendo uma questão de tempo. Tempo e paciência. Bronga do Juiz no Juan Fran. 43 no primeiro tempo, Juninho. Kleber pede. Passa errado do Juninho. Bola volta a ser brasileira. Vamos, Dudu. Vamos para o ataque. Mais um cartão para o Gabi. Amarelo. Não economiza cartões. O Roberto... Na verdade, economizou um para o Cid Eduardo. Nas outras situações de cartão, ele esteve presente em todas e sempre com correção. Ao contrário do Juiz australiano da preliminar, que só foi mostrar um cartão amarelo aos 44 minutos do primeiro tempo. Gostava mais de um papo que de um tatão. Dudu na cobrança. Kleber. Passou bonito. Linda jogada do Kleber. A sobra brasileira, não. A sobra da Espanha. Juninho da combate. Gabi. Boa distribuição do jogo na esquerda. Forte demais o passe. Iniesta gostou. Decisão do Mundial Sub-20. Você acompanhando todas as emoções do Mundial Sub-20 aqui no Sport TV. Transmissões exclusivas. Hoje às 6 horas tem Brasil Open de Tênis. Qualifying. Hoje às 6 da tarde no Sport TV. Brasil Open de Tênis. Vamos ver quanto tempo o Juiz vai dar. Mais um minuto. Um minuto mais no primeiro tempo. Vamos até 46. Daniel. Ela bateu no joelho dele e escapulhou. Primeiro tempo de jogo. Decisão do Mundial Sub-20 aqui no Sport TV. A Argentina tem quatro títulos. O Brasil pode se igualar à Argentina. Jardel. Estranho é isso aí. O Jardel está saindo mais para o jogo do que o Dudu Cearense. Era um inverter isso, né? Ganhou na boa, Nilmar. Falta. Falta dura. Mais uma falta para cartão. Por trás, no tornozelo. Fica reclamando o Vitolo. Olha só, essa falta para o cartão, obviamente. Daniel Carvalho ajeita com muito carinho. É difícil, às vezes, a gente compreender os critérios de arbitragem. Essa era uma falta evidente para a cartão. Zero Brasil, zero Espanha. Pode ser a última chance brasileira no primeiro tempo. Três na barreira. Daniel Carvalho é bom cobrador de faltas. Dali fica bom para ele. No pé esquerdo, Daniel Carvalho. Bateu. Bola na barreira. Apita o juiz. Apita. Roberto Rossetti. Acaba o primeiro tempo. Zero Brasil, zero Espanha. Brasil jogando com um a mais desde os três minutos do primeiro tempo. Daqui a pouquinho, nós vamos até a casa do Dudu Cearense. Daqui a pouco, vamos conhecer a casa do Dudu Cearense. E vamos também a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Onde vai acontecer o Rio Skate Jam, que você acompanha às 4h45. Fique ligado, você está no EsporteV, o canal campeão. Panhola está acreditando, mas Alex Escobar, pelo que vimos nos melhores momentos, o Brasil merecia estar vencendo pelo menos por um a zero, Alex. É, faltou, na verdade, competência mesmo, viu Luiz? Para colocar essa bola, a gente está vendo o troféu aí. E para ganhar esse troféu. Exatamente. Agora, o nosso centroavante, o homem encarregado, realmente decidir de fazer os gols. O Nilmar, mais uma vez, um pouco adormecido. A gente sabe que o Nilmar pode jogar muito mais do que isso. Teve duas chances muito boas de marcar e não conseguiu. Conseguimos aí também colocar duas bolas no travessão. Enfim, o Brasil jogou bem, principalmente nos primeiros 20 minutos. E agora precisa chegar nesse segundo tempo para decidir nos primeiros 15, 20 minutos, realmente tentar atropelar como fizemos com o Japão. O Passat lembrou bem, a Espanha não é o Japão. A gente tem que entrar para decidir. Temos um homem a mais, qualidade. Essa é a hora. Vamos agora para o início do segundo tempo. Decisão do Mundial Sub-20 aqui no EsporteV. Mais uma transmissão exclusiva. Vale a sua torcida. Estivemos na casa do Dudu Cearense no intervalo. A expectativa lá é enorme. É dia de festa na casa do Dudu. É o que todos nós esperamos. Mais 45 minutos para essa festa começar. Quem sabe até antes na casa do Dudu. Na casa de todos que estão torcendo por essa seleção Sub-20 do Brasil. Começam as emoções do segundo tempo. Saída brasileira, Roberto Assaf. Esperar o quê do segundo tempo, Assaf? Eu espero mais ou menos a mesma coisa. A única coisa que eu espero a mais é que o Brasil faça um gol. Logo, né? Porque, conforme a gente previu aqui no começo da transmissão, a Espanha ia jogar com bastante cautela. E jogou com cautela até demais. E ainda por cima perdeu um jogador logo no começo do jogo. E acho que o Brasil tem todas as condições para ganhar a partida. Só tem que aproveitar as oportunidades que cria. E chega um determinado momento em que isso passa a ser absolutamente fundamental. Porque o adversário pode ir lá e beliscar. Dudu toca a bola na esquerda. Daniel Carvalho, Adriano fez a ultrapassagem. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Sai o cruzamento, bola fechada. Riesgo, sai do gol. 0 a 0 Brasil e Espanha. Brasil tentando o quarto título Mundial Sub-20. Passe errado. Brasil tem que ter calma. Tem aí 45 minutos para fazer um gol. Daniel. Consegue o cruzamento para a área. Carlos Garcia tirou. Reclama o Banco Espanhol. Você viu o Rosseo Farte reclamando. Pediu uma falta no Sérgio Garcia. No Mundial de 99. A fúria espanhola derrotou os brasileiros por 2 a 0 na primeira fase. Está tranquilo o ajuste. Daniel Carvalho toca na frente. Kleber. Adriano pediu na esquerda. Juninho acompanha pelo meio. Dudu. Jardel. Jardel. Chegamos a 2 minutos. Jardel. Juninho. Tribulou no primeiro lance. Puxa para o meio. Ainda Juninho. Nilma. Tirando Penha para a Espanha. Gabi. Gabi. Falta no Iniestan. Jardel foi bom substituto para o Carlos Alberto? Olha, foi. Foi até porque o Brasil foi pouco incomodado também ali na entrada da área. O Carlos Alberto vinha protegendo muito bem a defesa. O Jardel está até saindo mais para o jogo do que o Dudu Cearense. Não está fazendo o mesmo papel que faz o Carlos Alberto. Eu tinha essa preocupação, mas com a expulsão do Melli no início do jogo, a Espanha ficou ainda mais recuada. Não ofereceu grande perigo para a seleção brasileira. Mas o Jardel está saindo bem. Eu só acho, não estou conseguindo entender por que o Jardel está saindo mais para o jogo do que o Dudu Cearense, que tem sido tão decisivo para a seleção brasileira nos últimos jogos. 0 a 0, Brasil e Espanha. Sérgio Garcia. Pede uma falta, falta marcada, falta do Dudu. Puxando o Sérgio Garcia. A Espanha está na sua terceira final de campeonato sub-20. Em 85, perdeu para o Brasil na prorrogação, por 1 a 0. E em 99, atropelou o Japão na final, 4 a 0. Falta a favor da Espanha, 3 minutos no segundo tempo. Jefferson foi revelado pelo Cruzeiro, está no Botafogo do Rio de Janeiro. Iniesta na cobrança, 3 na barreira do Brasil. Ficou curioso observar ali, agora o Sérgio Garcia sugerindo ao juiz que mostrasse o cartão amarelo. Bola rolada para Vitolo, sai o chute, Jefferson não dá rebote. 4 minutos. Daqui a pouco, ao vivo no Sport TV, você não pode perder. Rio Skate Jam dentro da zona de impacto. Daqui a pouco, ao vivo, às 4h45. Daniel. Com a bola na direita. Juninho. No mano a mano, jingou bonito, pedalou. Juninho tocou no meio, tocou mal. A sobra brasileira, Daniel Carvalho bateu o escanteio. Vai para a cobrança, Daniel Carvalho. Bom momento para o Brasil, toda a bola cruzada tem levado perigo. Escanteio para a gente, é expectativa total. Temos ganho aí a maioria da jogada. Alcides Eduardo tem 1,92m, o toque no primeiro pau. Tentativa do Dudu. Contra a Argentina no primeiro pau, só que do outro lado. Esse é o gol da vitória brasileira. 4 gols no Mundial tem Dudu Cearense. É a primeira vez que ele chega na área adversária nesse jogo. Só que, deu para reparar no detalhe, ele estava sendo marcado. Dudu tem 4 gols, Kabenag também. Eddie Johnson dos Estados Unidos e Nakata do Japão. São os principais artilheiros com 4 gols cada. Falta do Alcides Eduardo. Decisão do Mundial Sub-20 aqui no Sport TV com comentários de Roberto Assaf e de Alex Escobar. Sérgio Garcia vai bater para o gol. Sérgio Garcia bateu em cima do Jefferson. Alcides Eduardo. Jefferson dá uma bronca na defesa brasileira. Olha, o Alcides Eduardo ainda puxou ali. Segurou um pouquinho. Dudu. O Alcides Eduardo não está bem no jogo, viu? Está meio atrapalhado. Uma jogada como essa, por exemplo, não pode perder, não. Sérgio Garcia, atacante do Barcelona. Neste time titular da Espanha, 3 são jogadores do Barcelona. Segundo tempo, 6 minutos. A Espanha tem 1 a menos desde os 3 do primeiro tempo, quando o Melli foi expulso. Bola brasileira. Último toque do Vitolo. Brasil vai tentando o quarto título Mundial Sub-20. A Argentina venceu em 2001. A Espanha foi campeã em 99. Argentina, campeã em 97. Argentina, campeã em 95. Último título brasileiro em 1993. Os dois anteriores, 83 e 85. Dudu. Daniel. Nós temos 7 minutos no segundo tempo aqui no Sport TV. Jardel. Confesso que até os 15 do primeiro tempo eu achei que o jogo seria muito mais fácil para o Brasil. Juninho. Toque de cabeça para Daniel Carvalho. Juan Fran toca na bola. Vitolo. Jardel. O Brasil recomeça pela direita com o Daniel. Juninho caiu pela direita. Kleber se movimenta pelo meio. Ansiedade. O Brasil começa errando muitos passes no segundo tempo. Talvez seja cedo para substituir, mas em breve eu acho que chega o momento do Paquetá arriscar uma substituição. Mesmo porque hoje o Kleber não está jogando tão bem e o Dagoberto está no banco. Kleber muito fora da área. O Nilmar muito perdido ali dentro da grande área, sem encontrar a sua posição exata, o seu posicionamento exato dentro do campo. E os dois jogadores do meio de campo, o Dulce Aríncio e o Jardel, muito tímidos, muito retraídos. Não que estejam jogando mal, mas estão retraídos. Daniel Carvalho. Esse Nilmar levantou a cabeça, caprichou no cruzamento. Tentativa do Kleber de meia bicicleta. A sobra é de Juan Fran. O Brasil já botou duas bolas no travessão da Espanha. Temos quase nove no segundo tempo. Todas as emoções do Mundial Sub-20 aqui no Sport TV. Grande decisão, Brasil e Espanha. Luiz, vale observar, você falou que o Brasil colocou duas bolas na travessão da Espanha. Uma delas foi com o lateral direito e a outra com o quarto zagueiro. Essa é a tarefa dos atacantes, não dos jogadores de defesa. Basicamente. Se um jogador de defesa fizer um gol, ótimo. Mas essa tarefa é prioritariamente de atacante. Bola não chegou no Daniel, tem contra-ataque da Espanha. Fina tocou no meio. Sérgio Garcia, ele é perigoso. E a falta marcada a favor da Seleção Brasileira. Quase dez minutos, aí você vê Sérgio Garcia. Tá faltando também a Seleção, é aquele jogador. Eu já falei isso em outras transmissões de jogos do Brasil no Mundial Sub-20. Falta aquele jogador de meio campo que chame o jogo prêmio daqui. Tocar ali do lado, peraí, deixar comigo, se movimentar, chamar o jogo pra ele, dar o toque final, né? A conclusão da jogada, colocar um atacante na cara do gol. O Brasil não tem no elenco, no meio campo, um jogador que tenha essa característica. E faz muita falta, principalmente num jogo como esse, em que pega um adversário fechado, muito fechado. E quando chega ali perto da área, eles não sabem o que fazer com a bola, né? Daniel Carvalho fez o toque, Adriano, bate pro gol, o Brasil não tá chutando, sai o chute. Só pra Brasileira. Juninho. Daniel. Dez no segundo tempo. Vem o Brasil. Jardel. Roberto Assaf. Então, o Alex se refere àquele jogador que põe a cereja no bolo, né? É mais ou menos isso, né? No pan, esse jogador tentado foi o Cleiton Xavier. Que não deu certo. Brasil começou esse Mundial com o Andrezinho, que tá usando agora o Juninho. 0x0, Brasil e Espanha. Lembrando que o Brasil não tá podendo utilizar como gostaria, o seu principal jogador, que é o Dagoberto. Está se recuperando de contusão. E que alguns jogadores com idade ficaram no Brasil, como Diego, Robinho, Carlos Alberto do Fluminense. Jogadores que têm menos de 20 anos. Daniel. Botava o Kleber. Daniel com a sobra. De novo o Kleber. Condição legal. Domina o atacante brasileiro. No mano a mano. Vamos, Kleber. Vem pra dentro. Ajeita. Griblou. Perdeu o tempo. Chegam três na marcação. Juan Fran consegue o desarme. E. Acho que o Diego seria a cereja, né? O Diego dos Santos. E que cereja. Alcides Eduardo. Brasil e Espanha decidindo o Mundial Sub-20. Kleber. Bolzou na marcação. Kleber consegue se livrar da marcação dentro da grande área. Perdeu a segunda dividida. Kleber tem passado no primeiro lance. Não passa no segundo. Não tem dado sequência às jogadas. Chegamos a doze minutos no segundo tempo. Esse é o Daniel. Zero a zero. Zero a zero ainda. Brasil e Espanha. Bom toque do Dudu. Juninho. Na entrada da grande área o Brasil tá insistindo muito pelo meio. Kleber. Condição legal. Faz Kleber. Olha o gol do Brasil. Kleber perdeu. Angulo cruzou. Bola nas mãos do Riesgo. Tava valendo tudo isso. Kleber chegou a triplar o goleiro e não fez. Condição legal. Não havia impedimento. Alex Escobar. Olha, até vamos eximir o Kleber de culpa, né? Fez o que deveria ter feito mesmo. Tirou o goleiro da jogada. Só que a bola caiu no seu pé esquerdo ali. Aí complicou um pouquinho. Já tava até saindo também pela linha de fundo. Mas de qualquer forma, melhor jogada da seleção brasileira nesse segundo tempo, né? Que até então eram uns cruzamentos. Mais por falta de opção, realmente. Agora não. Uma tabelinha bem executada. E quase sai o gol brasileiro. E esse é o caminho. Ou na tabela ali na entrada da área, tentando surpreender a marcação. Ou então jogando pelas pontas. Nós temos o Daniel Carvalho que faz isso bem. Já dissemos aqui. Temos o Daniel pelo lado direito. Temos no banco o Dagoberto, que eu insisto, tem que entrar na partida. É um jogador de extrema qualidade, né? Sobrou um cotovelo ali para o Juninho. O Bolson deixou o cotovelo. Sai sentindo muito o jogador brasileiro. O jogador brasileiro. Foi sempre um gol de diferença. Ela joga, basicamente, atrás. Para frente é só quando ela tem a extrema necessidade de fazer um gol. A bandeira do Marrocos. 14 minutos. Segundo tempo. Zero Brasil, zero Espanha. Marcado o jogo perigoso. Vai voltando o Juninho. Foi atendido pelo doutor Adilson Camargo. Vai voltando o Juninho. Volta a campo o jogador do Atlético Mineiro. Zero a zero. Brasil e Espanha. Decisão do Mundial Sub-20. Hoje, às oito horas, tem Campeonato Nacional Feminino de Basquete. Sírio Blackendecker contra São Paulo Guaru. Finiesta. Fina. Passou bem. Consegue o cruzamento. A sobra brasileira. Juninho. Se livra da marcação. Daniel já dispara. Juninho prende. Levanta a cabeça. Tenta a inversão de jogada. Faz bom lançamento na esquerda. Na verdade, não foi um bom lançamento, não. Juanfran. Tempo vai passando. O gol não sai. Quase dezesseis. Brasil jogando desde os três minutos do primeiro tempo. Um a mais. O Mélio da Espanha foi expulso. Pina. Olha a bola chegando no Iniesta. Olha o Sérgio Garcia. Pina. Ótima chance para a Espanha. Quem fez a cobertura foi o Adriano, lateral esquerdo. Reação do Espanhol. Iniesta cobra o escanteio. Dudu desviou de cabeça. A sobra de Juanfran. A sobra da Espanha. Mais um cruzamento. Gabi não dominou. A Espanha começa a gostar do jogo. É, mas a irritação do Espanhol, do treinador, ela vai de encontro com aquilo que eu disse agora há pouco, né? A Espanha risca muito pouco. Enquanto ela risca e quando surge uma chance como essa, o treinador não admite que o time perca. Ele sabe que pode não ter outra. Perdeu o Dudu. Gabi. Está na hora do Dagoberto, hein? Eu acho que está na hora de alguma mexida, porque eu acho que o Brasil já jogou mais. Agora precisa o Dudu Cearense entrar no jogo também. Olha o Dagoberto aí, finalmente, hein? O Dudu está muito, muito lento, muito disperso até na partida. Tem que acordar, tem que chamar de novo a responsabilidade para ele, porque foi dessa forma que o Brasil conseguiu chegar às vitórias nos últimos jogos. Jogos difíceis, o Brasil, às vezes, em uma situação de dificuldade, encontrando dificuldade para chegar ao gol, o Dudu Cearense ia lá e resolvia. Então está na hora de ir lá e resolver. É a esperança que a gente tem. Zero Brasil, zero Espanha. Daniel no cruzamento. Bola chega em risco. Decisão do Mundial Sub-20. Transmissão exclusiva do Sport TV. Você torcendo pelo Brasil. Querendo mais um título brasileiro. O Brasil buscando o quarto título, mas vem a Espanha, vem com perigo. Jogada perigosa, o chute cruzado, travado pelo Alcides Eduardo. Juninho, vamos ver quem vai sair para a entrada do Dagoberto. 18 no segundo tempo. Eu tiraria o Cleber. Daniel Carvalho pela esquerda, pedalou, cruzou. Bola passa pelo Nilmar. Substituição na Seleção Brasileira. Saindo o Nilmar. Eu deixaria o Nilmar por um motivo. O Nilmar, mesmo não estando bem, é uma referência na área, né? Aquele jogador que gosta de jogar ali no meio dos zagueiros, prende a defesa da Espanha ali no meio da área e abre com isso espaço para jogar pelas pontas, né? Agora a gente fica sem referência na área. O Dagoberto não tem essa característica, o Kleber muito menos. E nem os dois apoiadores também não gostam de jogar ali entre os zagueiros. Então a gente vai perder essa referência de área. Em toda a competição, o Dagoberto jogou apenas 60 minutos. Zero Brasil, zero Espanha. Tabela com Adriano. E o Brasil completou uma hora de jogo com a vantagem de 11 contra 10. No meio da jogada do Juanfran. Penha. Temos 19 no segundo tempo. O gol não sai. Zero Brasil, zero Espanha. O pior, no segundo tempo o Brasil não teve nenhuma chance. Teve uma, sim. Teve uma. O lance que o Kleber driblou o goleiro. A staff me corrige aqui. O Brasil teve uma chance. É o Kleber. Passou bem no primeiro lance. Ainda Kleber, tenta espaço para o cruzamento. Vem Kleber, bonita jogada. Caiu. Ele pede um pênalti, o juiz não dá. E aí os espanhóis pedem um cartão para o Kleber por simulação. Olha, eu acho que o Kleber até foi empurrado. Mas o problema é que ele se joga em quase todas. Olha só, puxou a camisa. Eu acho até que foi pênalti. Mas ele fez aquele teatro ali. O árbitro europeu não cai nessa, né? Acabou achando que ele forçou o pênalti. Quando na verdade houve. Se o Kleber segura um pouquinho mais ali e cai sem esse teatro todo, poderia aí o árbitro ter marcado o pênalti. 65 na soma dos dois tempos. Zero Espanha, zero Brasil. Você está acompanhando com exclusividade a decisão do Mundial Sub-20. E o Dudu continua muito recuado. Jardel está jogando mais na frente que o Dudu. O Paquetá tinha que inverter isso. Isso não tem explicação. Primeira participação do Dagoberto. Esse é o quarto encontro de um sul-americano com o time da UEFA numa final de Campeonato Sub-20. Primeira foi a Argentina 3x1 na antiga União Soviética em 79. Depois o Brasil fez 1x0 na Espanha em 85. Portugal e Brasil 0x0 e 4x2 nos pênaltis. Esse jogo foi em 1991. Portugal acabou vencendo o Campeonato Mundial nos pênaltis. A seleção portuguesa apresentando a geração do Figo e companhia. Está revendo a jogada do Juninho com o Pina. Um jogo que foi recorde de público da história do Mundial Sub-20. 120 mil pessoas no antigo Estádio da Luz em Lisboa. Quase 22 minutos. Segundo tempo 0x0 Brasil e Espanha. Daqui a pouco tem Rio Skate Jam ao vivo na zona de impacto do Sport TV. Às 4h45. Rio Skate Jam para você não perca. O Brasil vai mexer de novo daqui a pouco. Já já a segunda alteração do Marcos Paquetá. Dudu. Jardel. A Goberto de primeira bola não chegou no Juninho. Perdeu essa bola o Juan Fran. A bola é brasileira com o Daniel Carvalho. É perigoso o ataque do Brasil. Bola curta para o Kleber. O Brasil ganhou o escanteio. Quem sabe aquela jogada, aquele cruzamento no primeiro pau. A Dailton já mandou uma no travessão. O Dudu já fez gol assim contra a Argentina. Vale a sua torcida aqui no Sport TV. Segunda alteração na seleção brasileira. Vem aí Fernandinho. Alexis Cobar, boa mexida. O Juninho há pouco estava mancando ali. Eu acho que o Juninho vai sair por essa razão. Mas de qualquer forma é uma substituição válida. O Fernandinho é um jogador muito habilidoso. Gosta de partir com a bola dominada para cima da marcação. Também pode se deslocar aqui pelo lado direito, pela ponta direita, tentando fazer jogada linha de fundo. É uma substituição interessante. Até porque o Juninho caiu muito de rendimento no segundo tempo. Quase 24 no segundo tempo. Zero a zero. A Espanha também vai mexer daqui a pouco. Essa é a decisão do Mundial Sub-20. O Brasil tentando o quarto título. Olha o Dudu. Dudu joga a bola. Está muito recuado o Dudu. Devolução para ele. A bola quase chegou no Dudu. Chegamos agora a 24. Vai saindo realmente o Juninho para a entrada do Fernandinho, jogador do Atlético Paranaense. Já conhece bem o Dagoberto. Já traz o entrosamento do clube. E a Espanha mexe saindo o Pina. Na seleção espanhola entrou o Gavilã. O Gavilã é jogador do Valencia. Toda a seleção espanhola atua na própria Espanha. Na seleção brasileira nós já temos o Daniel no Sevilha. Com o Alcintes Eduardo no Schalke 04. O Kleber no Dinamo de Kiev. 25 minutos. Desde os três do primeiro tempo o Brasil tem um a mais. Daniel Carvalho do jeito que ele gosta. Encaro o Juanfran, Daniel. Chega a linha de fundo. Ganha o escanteio. Zero Brasil, zero Espanha. Toda segunda às nove da noite ao vivo. Com o Galvão Bueno. Bem amigos no Sport TV. Não perca um grande programa. A Dailton já mandou uma no travessão. Daniel no cruzamento. O goleiro saiu mal do gol. Quase deu para a cabeçada do Alcintes Eduardo. Toda a Espanha recuada. A Espanha tenta sair no contra-ataque. Sérgio Garcia. A Dailton por baixo. Brasil e Espanha já se enfrentaram três vezes nesse Mundial Sub-20. Em 1985, quando o Brasil foi campeão, venceu na primeira fase por 2 a 0 e na final por 1 a 0. A Espanha venceu o Brasil em 99, 2 a 0. Essa é a decisão de 2003. Confesso que aos 26 do segundo tempo, quando a Espanha começa a chegar na grande área brasileira, começa a ficar preocupado. O gol da Espanha nesse momento complicaria muito a vida do Brasil. Sem dúvida alguma. Agora, você falava agora há pouco do Cearense. Como nós estamos aqui torcendo muito para que ele seja o jogador decisivo das outras partidas, eu acho que o jogador de futebol tem um dado momento em que ele tem que ter a luz própria, a personalidade própria. Ele próprio decidir em determinados momentos em que ele acha que pode ir à frente, ele mesmo ir à frente, sem precisar da ordem do treinador. O Dudu conseguiu boa bola para o Kleber. Kleber reclama muito mais uma vez. Falta marcada do jogador brasileiro. E aí, quando recebe o pênalti, o juiz não marca. Na história das finais dos Mundiais Sub-20, os jogos que tiveram mais gols foram em 77, México 2, União Soviética 2. Em 79, Argentina 3, União Soviética 1. Em 81, Alemanha 4, Catar 0. E em 99, Espanha 4, Japão 0. Até o momento, em 2003, 0 a 0, Brasil e Espanha. E o que não dissemos ainda, e é preciso ser dito, é que a Espanha joga bem. A Espanha, com um jogador a menos desde os 3 minutos de jogo, assimilou muito bem esse golpe. Se organizou, continuou organizada em campo, que é a tônica desse time espanhol nesse Mundial. E conseguiu chegar aí por 3, 4 vezes com perigo, até bastante perigo, ao gol do Brasil. Então, uma equipe que está se defendendo bem, organizada, e essa é a dificuldade que o Brasil está enfrentando. Não está enfrentando qualquer adversário, não. É um grande adversário. Jardel, com a bola dominada. O Fernandinho pedindo na frente, bola para o Fernandinho. Jardel divide, ganha para o Brasil. Vamos o Kleber, na entrada da área. Kleber ajeita, bate para o gol, travado na hora do chute. Está jogando com categoria, confirmando com o Alex Escobar, acabou de falar. Está jogando na boa, a Espanha de Sérgio Garcia. O ataque é perigoso. Impedimento, apareceu um impedimento. Saiu o cruzamento. O Adailton também achou que houve impedimento. Não é nesse momento que a gente vai ver. Zero Brasil, zero Espanha. O técnico da Espanha, o espanhol para a gente aqui no Brasil, sabe que as chances serão poucas. Chegamos agora, 29. Não vale nada. Não vale. Mas essa finalização prova como o Sérgio Garcia é inteligente e é perigoso. Bateu de forma consciente no canto. O Jefferson nem pulou na bola. O juiz já tinha marcado a falta do Sérgio Garcia antes. Olha, ele puxou muito pouco a camisa também. Poderia não ter dado. Puxou a camisa? Puxou. Mas foi um puxão discreto. É o que você falou, o tipo do lance que o juiz pode não marcar. Quase 30, segundo tempo. Zero Brasil, zero Espanha. Dudu perdeu. Falta do Dudu Cearense. O Iniesta. Luiz, um caso clássico de desobediência de jogador. Foi na Copa de 70, quando o Gerson e o Clodoaldo trocaram de posição. O que foi fundamental para a vitória do Brasil naquele jogo contra o Uruguai. A troca de posições confundiu a marcação do Uruguai e o Clodoaldo se encarregou de fazer o gol do Ipax. No final, o Brasil venceu por 3 a 1. Penha sai jogando para a Espanha. Quem está sumido também no segundo tempo, talvez, por estar bem marcado. E a Espanha está atacando pela esquerda o Daniel. Aparecendo pouco no apoio no segundo tempo o Daniel. Gabilan. 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 Daniel Briga. Falta a favor da Espanha. Falta do Daniel Alves da Silva. Nasceu em Juazeiro, na Bahia. Já fez 26 jogos pela Seleção Brasileira Sub-20. Nós temos 31 no segundo tempo. Iniesta batendo falta para a Espanha. Decisão do Mundial Sub-20. Zero Brasil, zero Espanha. Desde os 3 do primeiro tempo a Espanha tem um a menos. Belli foi expulso. Sérgio Garcia perdeu. Daniel Carvalho. Vamos, Daniel. Passou bem. Falta. Falta do Vitolo. cartão amarelo para ele. Vitolo tem 1,68m, pesa 74kg. Joga no Tenerife. E puxou o calção do Daniel Carvalho. Você torcendo pelo Brasil. Está complicado o jogo. Zero Brasil, zero Espanha. Você torcendo pela nova geração do futebol brasileiro no Sport TV. Jardel. Adriano. No segundo tempo os laterais brasileiros sumiram. Vamos, Dudu. A consequência disso, o Brasil quase não atacou pelas pontas, né? Que é o que ele mais tem que fazer. Daniel Carvalho ajeita, bate. Daniel. Tenta o lateral, Daniel. Daniel Carvalho tentou um chute agora. Marcado com muita gente na frente dele. A seleção tem que ter a calma que teve contra a Eslováquia. Aqui o martelou, martelou. Tentou, chegou o empate. Depois, na prorrogação, o Dudu fez mais um. Dagoberto. Puxa para o meio, faz o cruzamento por baixo. Bolzon tirou. Na sequência a bola fica com o Fernandinho. Driblou bonito, caiu. O Dagoberto pediu um pênalti. Lança duvidoso. Que jogada do Juanfranco. Belíssimo drible em cima do Dagoberto. Vem a Espanha. Lançamento na esquerda. Esse é Gavilã. 33. Gavilã tentando chegar na linha de fundo. Faz o cruzamento. Tirou o Cid Eduardo para frente. Sérgio Garcia tenta. Escanteio. Não é para frente que se tira uma bola dessas. Vamos rever o lance. Último toque do Alcides Eduardo. Essa foi de arrepiar fantasma. Eu diria, Luiz, que esse jogo já foi mais fácil para o Brasil. Vai ficando cada vez mais nervoso. O Gavilã batendo o escanteio para a Espanha. 0 a 0 Brasil e Espanha. Bola na entrada da pequena área. Falta do Gavilã. A TV não repetiu o lance do Fernandinho. Nós ficamos sem saber se foi pênalti ou não. Lembrando sempre que essa é uma geração da TV dos Emirados Árabes. 0 a 0 Brasil e Espanha. 34 no segundo tempo. Alex falou no momento da entrada do Dagoberto que ele tiraria o Clever. Realmente o Brasil perdeu o homem de referência na entrada da grande área com a saída do Nilmar. Mas ninguém lá, Luiz. E claro que isso iria acontecer, né? O Paquetá já fez essa substituição em outra partida da seleção brasileira. Eu acho ruim. Eu acho que é bom ter. Principalmente quando você tem a obrigação, que o Brasil tem essa obrigação por ter um jogador a mais de atacar mais, de tentar mais o gol. Você tem que ter uma referência na área, né? Ajuda muito. Ainda mais porque a Espanha está muito fechada. A gente tem que jogar pelas extremas. Então tem que ter aquele jogador para prender a zaga da Espanha lá dentro da área dela. De lateral para lateral. Adriano. Ele tem muito espaço. Aí o Brasil com Adriano. Tenta a tabela. Com o Kleber. Kleber não tentou a tabela. Tentou a jogada individual. O tempo vai passando. Faltam 10 minutos. O jogadores começam a tentar resolver sozinhos. O Daniel Carvalho há pouco chutou uma bola quando não deveria ter chutado. O Kleber tentou um drible agora quando não deveria. Momento de calma para a seleção brasileira. Esse é Daniel. O Brasil está insistindo muito pelo meio. Os laterais estão indo para o meio. E aí, amigo. Tome contra-ataque da Espanha. Daniel teve boa recuperação. Espanha vai fazendo um jogo heróico. Desde os três do primeiro tempo tem um a menos. 0 a 0 o Brasil e Espanha. Daniel Carvalho. Pela ponta. Perdeu essa bola. Vai fazendo uma bela partida a Juan Fran. Talvez hoje seja o melhor jogador na seleção espanhola. Marcando, se apresentando na limpeza, chegando no ataque. Ah, no jogo de hoje, até agora sem dúvida. A torcedora com a camisa do Brasil está preocupada. Daqui a pouco tem Rio Skate Jam ao vivo na zona de impacto. Já, já para você. Às 4h45. Falta do Fernandinho. A entrada do Fernandinho não melhorou o time. Do Dagoberto também não. Pelo contrário. Pizou legal ali o Gabi. Em 20 segundos, o Fernandinho conseguiu fazer duas coisas erradas. Não acertou o passe e ainda acertou a canela do adversário. Passamos dos 37. O Rossides Eduardo não achou a bola. A defesa brasileira vai dando sustos na gente. Tempo vai passando. 37, 0 Brasil, 0 Espanha. Um gol agora praticamente define o campeonato. Pedimento marcado no Dagoberto. Três finais de campeonato sub-20 terminaram nos pênaltis. Em 77, em 87 e em 91. Daniel Carvalho bateu. Mal. Longe. Tiro de meta para a Espanha. Em 85, o Brasil venceu a Espanha na prorrogação. 1 a 0, gol do zagueiro. Gol do zagueiro Henrique, que é o jogador do Corinthians e do Grêmio. Quase 39 no segundo tempo, o Daniel erra o passe. O Brasil começa a ficar nervoso, começa a errar muito. Acho que a seleção brasileira teve a mesma impressão que eu tive com a expulsão aos 3 minutos. Bom, o jogo ficou fácil. E não ficou. Não resta dúvida. Esse é o Iniesta. Gavilã. Perdeu para o Daniel. Está jogando o lateral do Sevilha, da Espanha. 39. Não é que ficou fácil, né? Ficou um pouco mais fácil. A Espanha estava muito recuado. O Brasil tinha muito mais tempo de posse de bola. Dava a impressão que o gol era uma questão de tempo. E acabou não sendo. Mas ainda há tempo. Vale a sua torcida aqui no Sport TV. 39. Mais um cartão amarelo. Para a Iniesta. Olha só o que ele fez com o calção do Dudu. Adriano. Daniel Carvalho. Leber espera o cruzamento. Daniel Carvalho tenta chegar na linha de fundo. Deixa bonito para o Adriano. Sai agora o cruzamento. Bola para o... Tentativa do Dagoberto. Insiste o Brasil. Bola na entrada da pequena área. Falta marcada do Kleber ou do Fernandinho. Um dos dois. Dagoberto teve mais uma boa chance. 40 minutos no segundo tempo. Bom cruzamento do Adriano. Não conseguiu a cabeçada o Dagoberto. Depois o juiz deu o toque de mão do Kleber, na verdade. Não deu falta, não. Deu o toque de mão do Kleber. Todas as emoções do Mundial Sub-20. Sempre com transmissões especiais. Transmissões exclusivas. Há 82 minutos o Brasil tem uma mais em campo. O gol não sai. Quem sabe no fim do jogo, Daniel Carvalho. Carlos Garcia, jogador do Espanhol. Tem 1,82m. É mais baixo. 10 centímetros mais baixo que o Alcides Eduardo. Os espanhóis costumam se atrapalhar nas bolas altas. Vamos torcer agora. 41. A torcida fica na expectativa. Escanteio para o Brasil. Dudu no primeiro pau. A Daylton também. Daniel na cobrança. Na direção. Na entrada da pequena área. Gol! É do Brasil! Fernandinho! Olha a festa na casa do Dudu Cearense. Fernandinho faz o gol do Brasil. O Brasil muito perto do título. Bola na entrada da pequena área. Fernandinho. A marcação estava muito preocupada com o Dudu e com a Daylton no primeiro pau. Fernandinho aparecendo bem. Se abaixou para cabecear. Fernandinho! Brasil 1! Espanha 0! Alex Escobar! Olha, a gente está batendo nessa tecla desde o início do jogo, né? Eles têm essa deficiência mesmo nas jogadas aéreas. Eles marcam mal, se posicionam mal, estando com a zaga completa. Eles estão esse jogo quase que inteiro sem o Méli, o capitão do time, o organizador dessa defesa. Então, realmente, tínhamos muita possibilidade de chegar ao gol pelas jogadas aéreas, né? Veio aí na cabeçada do Fernandinho só registrar que o riesgo saiu muito mal. Deu uma enorme contribuição para esse gol da seleção brasileira. A Espanha vai mexer. Vem aí, Manu. A Sábia acabou? Calma. Vamos aguardar. Brasil muito perto do título, quase 43. A Espanha não se entrega! Olha a resposta para a minha pergunta. Esse Mundial foi pródigo e surpresas em gols, em finais de partida. Então, eu não quis me antecipar. Quase o gol de empate da Espanha. O reserva quase entrou em campo. Se desesperou. Vai que eu digo aqui que acabou aí nesse lance que o rapaz empata. Com que cara que eu fico. 43 com cara de torcedor. Estamos todos torcendo agora, Sábia. E o Brasil zero Espanha. Brasil muito perto do quarto título Mundial Sub-20. Dagoberto. Agora, para fechar Dagoberto. Um segundo gol mata. Dagoberto. No talento individual. Falta nele. A entrada da grande área. Arrancou muito bem com a bola dominada da Dagoberto. Foi fora ou foi dentro? Apareceu fora. Benha reclama muito. Vamos ver. É, eu é que estava querendo que fosse dentro. Agora, na cobrança do Daniel Carvalho. Quem sabe? Quem sabe o segundo gol? Chegamos agora a 44. O Brasil muito perto do título. Os espanhóis cada vez mais nervosos. Daqui a pouco, ao vivo não perca. Rio Skate Jam. Já, já, às 4h45 na zona de impacto. Rossell Fartes sabe que a situação espanhola é muito difícil. Paquetá rezou a pouco. Muito perto de conquistar dois títulos no mesmo ano. Paquetá foi campeão sub-17 na Finlândia. Vencendo a Espanha. E a família do Paquetá é de espanhóis. Um Brasil, zero Espanha. Brasil muito perto de levantar essa taça. E o torcedor sabe disso. Um Brasil, Fernandinho de cabeça, zero Espanha. Expulsão. Expulso, Fernandinho. Mas não vamos ter um próximo jogo. É verdade. Passamos dos 45. Expulso, Fernandinho. Os dois times agora com 10. Vamos ver quanto tempo de acréscimo vai dar o juiz. Brasil ganhou muito tempo nessa cobrança de falta. Foi ficar parado já há uns dois minutos. O Fernandinho estava se estranhando ali, pô. Acho que foi desde aquela hora que ele deu aquela pregada no zagueiro que ele vinha se estranhando ali. Um ou dois zagueiros na Espanha. Daniel Carvalho conversa com o Daniel. Riesgo grita com a barreira espanhola. Vamos ver quem vai bater. Daniel Carvalho bateu na barreira. O Brasil ganha o escanteio. E vai ganhar todo o tempo do mundo agora. Passamos dos 46. Olha só, o Brasil estava todo recuado. Só os dois na cobrança e mais ninguém. Escanteio para a seleção brasileira. Valhará novamente a Espanha na cobrança do escanteio? Será que o Brasil vai ter alguém para cabecear essa bola? Na cobrança, Daniel. E como eu falei, ganha todo o tempo que pode. Ninguém para cabecear essa bola não, Assara. Está só o Kleber ali. Teremos mais quatro. Mais um escanteio para o Brasil. Ninguém veio. Todo mundo ficou no meio campo na defesa. Essa bola vai ser tocada para o Daniel Carvalho. Vai ficar segurando, vai tentar o drible? Não. Ganhou mais um escanteio. E a torcida gosta. O tempo vai passando. De novo. Daniel Carvalho. Mais um. Não sei se ele vai conseguir mais um cruzamento. Não, acho que vem um espanhol. Agora ele vai levantar o Daniel Carvalho. Passamos dos 47. Cartão para Daniel. Passamos dos 47 e 30. Olha só, o espanhol saiu de campo. Para o Daniel Carvalho não chutar a bola em cima dele. Olha o que fez o Daniel Carvalho. Olha o que ele fez. O Brasil vai ganhando todo o tempo que precisa. Agora o Daniel pediu alguém para tentar essa cabeçada. Esse Sérgio Garcia, ele fez o possível e o impossível para ser expulso. Ele não conseguiu. Falta em Daniel Carvalho. Um Brasil, zero Espanha. 48 minutos no segundo tempo. Daniel Carvalho no cruzamento. Kleber tentou a cabeçada. A sobra é do Dudu. Quem sabe um gol do Dudu para ele ser o artilheiro. Está com quatro. Dudu Cearense. Falta marcada do Kleber. É um minuto final de jogo. Enquanto o Brasil estiver prendendo a bola ali na frente, está ótimo. A jogada é essa. Desde a cobrança de falta, o Brasil ganhou quatro minutos com a bola no pé. Entrando o Andrezinho no lugar do Daniel Carvalho. Paquetá ganha os últimos segundos que pode com essa substituição. Em campo, Andrezinho. Um dos destaques da campanha brasileira, sem dúvida, Daniel Carvalho. Muito perto do título, Brasil. A Espanha tenta no desespero. Levanta a bola na área. O Alcides Eduardo toca mal de cabeça. Gavilã pegou mal. Foi assim contra a Argentina. Está sendo assim contra a Espanha. Eu citei o Galvão Bueno, que diz que vencer a Argentina é mais gostoso. O Galvão também diz, tem que ser com sofrimento nessa... Claro, mas uma partida decisiva, uma vitória de 1x0 é de se esperar que isso aconteça. Absolutamente normal. São os segundos finais do jogo. O Banco Brasileiro pede o fim da partida. 1 Brasil, 0 Espanha. O Brasil muito perto de conquistar o quarto título mundial sub-20. O Brasil é campeão do mundo. Campeão sub-17. Campeão sub-20. Campeão com a seleção principal. Nos três últimos torneios da FIFA, só deu Brasil. Só deu Brasil. Brasil. Campeão mundial sub-20. Brasil campeão. Brasil campeão. Sérgio Garcia. Não acredita. Festa brasileira. Quarto título do Brasil se iguala à Argentina. Falando em Argentina, o Brasil tem quatro. Argentina também. Quatro títulos no mundial sub-20. Toda festa desses garotos que começaram a competição desentrosados. O Brasil não foi bem na primeira fase. Perdeu para a Austrália. Perdeu por 3x2. Chegou a estar perdendo por 3x0. Mas foi uma derrota que montou a seleção, no fim das contas. É, exatamente isso. Eu acho que o começo dessa conquista, ela parte da derrota de 3x2 para a Austrália. O brasileiro sempre se julga absolutamente superior aos outros, mesmo porque foi cinco vezes campeão do mundo e agora nessa categoria mais quatro. Então, o brasileiro sempre se julga superior aos outros e iniciou o campeonato com essa postura. embora o seu time, como provou no fim, fosse melhor que os outros. Mas aquela derrota veio trazer o time brasileiro definitivamente para a realidade. Você concorda, Alessio? Concordo totalmente com você, Sá. Foi um jogo decisivo aí para o Brasil. Até durante aquele jogo, já no segundo tempo, no Brasil perdia por 3x0. A postura no segundo tempo já foi totalmente diferente da do primeiro. Os jogadores procurando empate a todo custo, com muita garra. Ali mudou a cara da seleção brasileira, mudou a atitude, né? E foi fundamental aí para o Brasil conseguir esse belíssimo título, um título merecido. Depois desse jogo, o Brasil se apresentou sempre muito bem. Estivemos perto de perder a vaga contra a seleção da Eslováquia, mas conseguimos aí com o Dudu Cearense, jogador que foi decisivo e que eu acho que foi o melhor jogador da seleção brasileira no torneio. E hoje não foi tão decisivo, se resguardou muito. Mas enfim, tivemos o Fernandinho que apareceu no momento certo ali e fez o gol. O Brasil campeão de forma merecida e com certeza, Sá, concordo com você, o título começou ali naquela derrota para a Austrália. Muita festa dos jogadores brasileiros. O Brasil quatro vezes campeão mundial sub-20. Mas eu estou pensando na festa na casa do Dudu. Nós vimos o intervalo. O Vitor Hanover comandou ali o intervalo na casa do Dudu Cearense. Mas vamos voltar agora. Vamos ver a festa na casa do Dudu Cearense. Mais uma vez, Vitor Hanover. Quero ver festa, Vitor. O que é, Dona Edvalda? Pois é, Luiz Carlos. Todo mundo está feliz. E aí, Dona Edvalda? Parabéns pelo título. Muita emoção, muito feliz. Muita emoção. Cadê a alegria do pessoal? Cadê a alegria do Brasil? O Pedro, você merece. Todos nós estamos torcendo bastante por você. Se você vai longe, você vai chegar a uma principal. E a mamãe tem muitos pés em Deus. E você chega lá. Onde a mamãe tem que se sentir. Os outros são felizes mesmo mesmo. Não tem nem como explicar. Mande um beijo para o Dudu Cearense ali. Para todos os braços. Um beijo bem grande para você. Eu te amo. E aí, seu Pedro? Bateu um papo aqui, seu Pedro. Como é que está? Agora o pai do Dudu Cearense. O negócio aqui está bom porque está animado. E aí, seu Pedro? Muita emoção. Dudu, campeão, Dudu. Vamos saber que bom para você, meu filho. Um beijão aberto ao seu pai, querido. Parabéns. Aqui a família toda do Dudu Cearense. Tem aqui o irmão deles. Você é torcedor do Vitória. Eu quero agora que o Vitória veja o que o Dudu, Dudu Cearense, tem que mudar para melhor. Então, todo mundo, valeu, Brasil. A maior animação do mundo aqui, sua alegria, Luiz Carlos. Isso é para o Cearense aprender que nós temos grandes craques aqui como o Dudu. Dudu, Dudu. É isso aí, Vitor. Põe assim, com muita alegria. Põe assim, Põe assim, Vitor Hanover. No meio da galera, Vitor. No meio da festa. É bom assim, é bom comemorar o gol do Fernandinho. Brasil, campeão mundial, sub-20. E o Vitor Hanover nos braços da família do Dudu Cearense. É importante, Luiz, nesse momento, a alegria, registrar não só o choro da dona Edvalda lá em Fortaleza, o choro mais do que justo, mas também o choro dos jogadores da seleção. Olha o branco ali. Está um pouquinho mais pesado do que nos seus tempos de jogador. Mas vale registrar também o choro dos jogadores espanhóis, porque isso mostra que ainda existe muita dignidade e amor à camisa no futebol. Esse aí honrou a camisa do Flamengo e do Corinthians no Brasil. Jogou também no Corinthians. Foi um grande jogador. Paquetá comemorando dois títulos na mesma temporada, no mesmo ano. Campeão sub-17 e campeão sub-20. Que ano para Marcos Paquetá. E aí vale tudo. Olha o Nilmar. Na hora da festa, todo mundo faz um monte de coisa. Na seleção principal, tem o jogador dando cambalhota, subindo em ponte. Agora os garotos, então, se divertem ainda mais. É importante a gente ressaltar também que, numa conquista de título de divisão de base, não resta a dúvida que a conquista do título é muito importante. Mas é importante ressaltar também que quando você tira dois, três jogadores que possam servir à seleção principal, muitas vezes isso pode até se tornar mais importante do que o próprio título. Não é verdade? É, Sap, isso é realmente, eu acho que a prioridade das categorias de base tem que ser a formação de jogadores. Olha, o capitão Adailton está escrevendo. Alá, Capu, ele está escrevendo alguma coisa na camisa, hein? Está certo, não pode perder a oportunidade, né, o Adailton, que jogou muito bem nesse Mundial. Agora, a Sap falou com muita propriedade, realmente, a prioridade das categorias de base tem que ser a formação de jogadores. E se formar dois ou três está bom, acho que nós formamos aí pelo menos uns cinco jogadores que têm condições de num futuro próximo aí, a Sap nos dar alegria na seleção principal, quem sabe, né? Jogadores vão fazendo uma corrente. Bandeiras do Brasil no gramado. Brasil campeão mundial sub-20. Mais um título para o Brasil. O terceiro seguido em torneios da FIFA. É um momento de fé, de oração da delegação brasileira. Balando, Jefferson, que não começou como titular, começou na reserva do Fernando Henrique. Vai levar a frente, o Neymar vai levar a bola como troféu. Não largou. Não largou. O momento de fé dos jogadores brasileiros. Brasil campeão do mundo sub-20. Toda a festa do Dagoberto, que chegou machucado, jogou pouco. E o grito. O grito de é campeão. Decepção espanhola. Festa brasileira. Os Emirados Árabes Unidos. Essa bola o Neymar não solta de jeito nenhum. O Brasil chega ao quarto título. Foi campeão em 83... Em 85? Em 93. E agora campeão mundial sub-20 também em 2003. Bernardinho foi o herói do jogo. Fez o gol da vitória. Vamos para o pódio nos Emirados Árabes Unidos. Aí o troféu. Troféu do Mundial Sub-20. Você acompanhou a decisão do terceiro lugar ao meio-dia. Meio-dia você acompanhou a decisão do terceiro lugar. Na sequência você teve o Arena Sport TV. Agora você acompanhou a final. Acompanhou o Brasil campeão. Brasil campeão em cima da Espanha. Mas tendo eliminado a Argentina na semifinal. Daqui a pouco você vai ficar com o Rio Skate Jam. Você que não pôde acompanhar toda essa partida. Não tem problema. Hoje às 11h30 você faz a festa de novo. E aí você assiste mais tranquilo. Porque quem assistiu o jogo agora. Sofreu com os ataques da Espanha em alguns momentos. Então às 11h30 você chega tranquilo. Ver o jogo. Curte a vitória brasileira por 1x0. Brasil campeão mundial sub-20. Vamos à premiação do Mundial Sub-20. Classificação final. Brasil em primeiro. Espanha em segundo. Colômbia em terceiro. Argentina em quarto. Passar falou que tinha medo da Colômbia. Não tinha medo da Colômbia. Mas achava que a Colômbia venceria a Espanha. A Colômbia provou hoje que tem um bom time. Troféu Fair Play para a Colômbia. Pelo que eu ouvi, o Dudu vai receber o troféu de melhor jogador do campeonato. É isso? Chuteira de ouro. Imagina agora a casa do Dudu. O prêmio mais que merecido. O Dudu foi absolutamente decisivo. Não, a medalha é chuteira de bronze para o Dudu. Chuteira de bronze. O prêmio mais que merecido. O Dudu foi um jogador absolutamente decisivo na conquista desse campeão. Chuteira de bronze para o Dudu. Estamos acompanhando a premiação. Daniel já escreveu alguma coisa na camisa, mas está fraquinho. Chuteira de bronze para o Dudu. O Dudu searense. O Dudu searense. A premiação para o Daniel. O Daniel brinca ali com o branco. Bola de bronze para o Daniel. Bola de prata para o Dudu. A mala do Dudu vai voltar pesadíssima. A chuteira deve ser pela sua posição na artilharia, né? E agora recebe a bola de prata como o segundo melhor jogador do Mundial, né? Está chegando. Falou agora com pai e mãe. Deu o recado. Medalha, ou melhor, a bola de ouro para Ismael Matar. Que média, hein? Forçou, forçou, hein? Que média, hein? Mas forçou muito, rapaz. Matar não está com essa bola toda, não. Mas olha a festa que essa premiação causa. Olha só. Na nossa premiação aqui. Vamos mudar de bronze para ele. Não é não? Vamos nessa. A de bronze para ele. A de prata para o Daniel. E a de ouro para o Dudu. A de bronze para ele, forçando a barra ainda, viu? Mas tudo bem. Já estaria de bom tamanho. É, não é porque se trata de um brasileiro, mas é porque se trata de um brasileiro que acaba de ser campeão do mundo e porque se trata de um brasileiro que teve participação absolutamente decisiva na conquista do título mundial. Acho que isso é o suficiente. Daqui a pouquinho tem skate, tem esporte radical. Olha, e é skate da melhor qualidade. Você não pode perder. Daqui a pouco, ao vivo aqui no Sport TV, tem Rio Skate Jam. E agora é o juiz italiano, Roberto Rossetti. Teve muita coragem de expulsar um jogador espanhol aos três minutos do primeiro tempo. O Melli recebeu o cartão vermelho aos três minutos do primeiro tempo. Aí você vai vendo a decepção espanhola, a tristeza. Os garotos da Espanha. Mas como a Safi já falou durante a transmissão, a Espanha tem revelado alguns grandes talentos para o futebol europeu e futebol mundial. É um dos melhores goleiros do mundo hoje, o Cacilhas. E é importante para a Espanha montar uma divisão de base forte, porque a Espanha é prioritariamente importadora de jogadores. Isso prova que eles também podem fabricar os seus craques. E não apenas importá-los. Aí o jogador que foi expulso aos três minutos. O Melli dizia antes do jogo, ah, o meu sonho é arrebentar contra o Brasil. Deve estar se sentindo péssimo. Essa medalha de prata, para uma seleção como a Espanha, ela tem um gosto amargo para valer. Se fosse, digamos, a seleção dos Emirados Árabes, que não faz parte do primeiro mundo do futebol, a alegria seria imensa. É, mas é na hora do gol, tem shake entrando em campo, é uma loucura. Porque não foi o coete. Eu sei. Não foi de 82. E ele conseguiu anular o gol. Anulou. Entrou lá, não, antes não foi gol não. Vamos voltar. Mas a França ganhou de 4 a 1. Aí a medalha de prata para os jogadores espanhóis. Bronze para a Colômbia, prata para a Espanha. Ouro para os jogadores do Brasil. Brasil conquista o título Mundial Sub-20. Tem jogador espanhol tirando a medalha imediatamente após recebê-la. Após recebê-la. O Melli fez isso. Agora também o Volzón. Seleção vice-campeã, seleção espanhola. Olha o goleiro Fernando Henrique. Começou como titular. Está sorridente. Está festejando muito o Fernando Henrique. Começando ali com o Daniel. Daniel escreveu alguma coisa na camisa. Essa vai ser uma festa bonita. Vamos curtir agora. Momento que você esperava na EsporTV. O momento do Brasil campeão Mundial Sub-20. A bandeira brasileira tremulando nos Emirados Árabes. Vamos ouvi-los. Esse tem muito futuro, Dagoberto. Brasil campeão do mundo. Campeão do Mundial Sub-20. Sorrisos escancarados. Os jogadores brasileiros estão recebendo suas medalhas. Porque o Brasil é campeão Mundial Sub-20. Você acompanhou com exclusividade no EsporTV As Emoções do Mundial Sub-20. Partida a partida. Uma primeira fase difícil, lembrando mais uma vez. Depois, o Brasil teve um jogo dramático contra a Eslováquia. Venceu com o gol de ouro de Dudu Cearense. A partir daí atropelou o Japão. Venceu bem a Argentina. E hoje venceu a Espanha. Andrezinho começou como titular, assim como o Fernando Henrique. O Paquetá, ao longo da competição, fez mudanças no time. E achou a formação ideal. A partir da partida contra o Japão. É, isso é sempre importante. Quando você tem uma formação ideal, você pode colocá-la em campo. Em todas as partidas, você já sai com vantagens sobre os adversários. Luiz, nós ganhamos o Sub-17, ganhamos o Sub-20. Resta-nos agora garantir a vaguinha na Olimpíada de apenas. Vem aí o pré-olímpico em janeiro, no Chile. Olha a festa! Tá aí, Paquetá. Foram duas esse ano, duas conquistas. No Sub-17 e no Sub-20. Os membros da Comissão Técnica vão recebendo suas medalhas. Sem esquecermos que o Brasil foi campeão mundial no ano passado. Faz tanto tempo assim. Nos últimos três campeonatos da FIFA, o Brasil ganhou todos. Comissão Técnica tem Marcos Paquetá como técnico. Armênio Moura, assistente técnico. Paulo Camelo, preparador físico. Alexandre Reboredo, treinador de goleiros. Adilson Camargo, médico. João Bosco, fisioterapeuta. José Luiz Oliveira, massagista. Adilson Barros, roupeiro. E aí o pódio. Tá balançando. Troféu entregue, o Brasil é campeão. O capitão Adailton vai erguer o troféu. Ele escreveu alguma coisa na camisa. Vamos ver? Escreveu o Adailton. Vai imitar o Cafu. Vai imitar o Cafu. Vai subir. Mãe, eu te amo. Pai, irmã, Deus, eu te amo. Brasil, eu te amo. Brasil, eu te amo. Festa brasileira nos Emirados Árabes. Mais do que falar. Vamos ouvir essa garotada. Vamos com eles. Momento da volta olímpica. Os garotos nesse momento com certeza sonhando com a seleção principal, com o futuro de glórias. Com futuros títulos mundiais na seleção principal, mas nem todos conseguem vencer como profissionais. Eu fiz um levantamento há pouco tempo e de todos os jogadores brasileiros que ganharam títulos mundiais, apenas 12, nessa categoria, apenas 12 conseguiram ser campeões mundiais na categoria principal. Todos querem beijar, querem tocar a taça. Um, eu te amo. Um, eu te amo. Um, eu te amo. Um, eu te amo.